Bom dia amigos caminhoneiros, bom dia amigos da Rede Globo Bom dia Fala Brasil, bom dia SBT Repórter Que vocês estão sem saber o que é que os caminhoneiros estão reivindicando Eu assisti três jornal já agora de manhã E vocês estão dizendo que não sabem o que é que os caminhoneiros querem Então a gente desenhou para vocês entenderem Vocês não entenderam ainda? Olha aqui secretário A gente desenhou, a gente quer a redução do preço do diesel Esse reivindicamento que a gente está querendo é isso aqui Redução do preço do diesel Eixo erguido isento Desenhei, está desenhado Que vocês ainda não estão entendendo Segundo vocês disseram e ninguém está trancando BR não Tem duas faixas das BR aí livre para você rodar para onde quiser Ou o carro de vocês tem asa, que não dá para passar em duas faixas É amigo, está aqui a gente só quer redução no diesel E eixo erguido isento Para a gente não pagar, porque a gente está vazio Vai pagar pelo eixo que está levantado E outra coisa, para vocês que não sabem Como é que vocês ficam com o cu sentado aí o dia todinho aí Na frente das câmeras Aí vocês não sabem Um caminhão para vir de Natal a São Paulo E de São Paulo a Natal de volta É 16 mil de frete Nossa 13 mil fica no óleo diesel 13 mil reais fica no óleo diesel 1.050 no pedágio Sobra 1.950 reais Para um caminhão rodar 6 mil quilômetros Vocês estão entendendo a reivindicação da gente o que é? Um pneu de um caminhão custa 2 mil reais Sabe quantos pneus tem uma carreta? 22, amigo E só roda de 8 a 9 meses Então é por isso que a gente está reivindicando Rede Globo Fala Brasil SBT Repórter É isso aqui que a gente está reivindicando Que vocês não sabem quanto custa Aí está faltando fruta Está faltando verdura Está faltando... E o caminhoneiro serve para alguma coisa nesse país? Vocês não chamam a gente de bandido De ladrão, de safado, de tudo? E a gente agora está servindo Pega teu carro pequeno, seu repórter Vai lá na fazenda buscar Vai buscar o leite Vai buscar as frutas Vai buscar a carne Não é tudo tão fácil? É só isso que a gente está reivindicando, amigo Desenhei para vocês verem Está desenhado